Olha só que maquinona aqui, hein? Adivinha? Olha só, pela sapatilha já dá pra vocês verem. Daqui a pouco eu vou mostrar ela, hein? Olha, é um nove eixo. Top das galáxias, hein? Muito bonito. Volvão. Olha só. Chique, hein? Mas que máquina, Rafa. Vamos ver tudo cor de rosa lá por dentro. Estancão suplementar. Olha aí, que bonito, hein? Vocês achavam que era só a Sheila que dirigia caminhãozão, né? Toma aí, olha. Ela não queria deixar fumar aqui, porque isso tá meio bagunçado, hein? Rapaz, isso aqui tá parecendo um apartamento de rainha, hein? Que bonito, Rafa. Chique, hein? Volvão, ó. Não vou entrar muito no quarto dela ali. Tá muito bonito aqui, hein? Rapaz, muito bem cuidado, hein? Um volvão da hora. Radião PX. Bonitão, hein? Vem aqui na frente, como que é teu nome? Daiane. Daiane, vai ali. A galera já deve conhecer a Daiane. Olha só. Vocês acreditam que é essa moça aqui que toca isso aí, rapaz? Olha só. Ela que pilota essa maquinona aqui, hein? E aí, Daiane? Foi muito difícil pra você começar com o caminhão, né? Não, não foi difícil. Mas já vem de geração, como que é? Meu pai era meu irmão. É. Aí facilitou um pouco. Facilitou. Mas quem, assim, nunca teve nenhum contato, fica mais difícil, né? É, eu acho sim, mas na verdade quem me ensinou foi as pessoas com quem eu fui trabalhar. Não foi nem meu pai, nem meu irmão. Quando você começou a trabalhar primeiro? Na Tirol, em Três de Tegas. Daí lá, eles se deram a oportunidade. Se deram a oportunidade. E daí, eu decurso. É. Como é que é? Se deram a derlade, de treino. Como que você se sente, se direto, tocando essa máquina aí com combustível, hein? Ah, eu tenho que ter realizado. Legal, hein? Faz tempo que você tá trabalhando com isso aí? Faz sete anos. Sete anos. Ah, tem uma experiência boa já. É, um pouquinho. E o que que você recomenda, assim, pra quem, outras mulheres que tem esse mesmo sonho, essa mesma vontade de trabalhar com a caminhão? Com fé, com a fé e não desisto. Tudo é possível nessa vida. Tem que se sentir. Tudo tem que se sentir. Que legal. Ela disse que tá desarrumada. Ela tá bonita, né? Ah, tá bonita, desarrumada. Olha só, rapaz, que bacana. E o caminhão mais desarrumado aí. Um prazer enorme. Que bonito. Legal, gostei. Olha, é uma responsabilidade muito grande, né? É, é uma responsabilidade. Pela carga e pelo tamanho. É, porque pros outros é só mais um caminhão, né? Mas a gente sabe que não é só mais um caminhão, né? Não, é só mais um caminhão, não. É uma bomba, né? É uma bomba, é uma bomba. E você opera tudo, faz tudo ali, coloca os mangotes, tiver que fazer? Não, porque a operação que a gente faz, os meninos fazem. A maioria é eles que fazem. A maioria é eles que fazem. Aham. Mas assim, questão de desengatar, engatar é gente. Legal. É lugar que a gente vai, tem que desengatar. E também o resto é tudo igual a qualquer outra pessoa. Tudo igual. Trabalha, para nos postos, normal. Normal. Você é muito assediada na estrada por ser uma caminhoneira assim? Não, acho não. Eu digo assediada assim de forma... A gente não conhece já. Fica impressionado de ver. Isso chama atenção, não chama? Aham, chama até das mulheres. É, por ser um caminhão grande, tanque ainda, né? Que é um diferencial. Bastante atenção. É o que eu falo, é o top. Ele me chama de falsa, então eu deixo ninguém falar. Mas é que se eu não falo, a pessoa não conversa comigo, né? Fica meio tímido, né? Mais três mulheres. Mais três? É, eu, na verdade, mais duas, eu e mais duas. Trabalho com a veja também. Que bacana. Com as outras vezes. Olha só, galera. É um top de um caminhão grande. É bonita. Bonito, cheia bonita a decoração. Ficou... Ficou legal, né? Ficou legal. Muito legal. Muito diferente. Uma cor não é tão forte. Não, ela não é um rosa forte, não é um rosa bonito. Muito bacana. Tudo limpinho, organizadinho. Olha o sapatinho aqui. É, mas eu amo isso, hein? Que legal. O que mais tem que você falar aí da estrada? Olha, eu acho que eu sou realizada. Eu faço o que eu amo. Não pretendo que essa vida eu estou sendo. Não é fácil, lógico. Está longe de casa. Preconcente ainda tem. Tem, né? Tem, bastante. Até de férias, de férias. Algumas admiram e gostam, outras também. Igual a Sheila, né? Eles têm uma discriminação muito grande, né? Eu sei por que isso, né? Ela está ganhando pão no cabelo de uma vez. Exatamente, como todo mundo. Hoje ela se mudou bastante, né? Conseguiu dividir muito, porque quando se expõe demais na internet também tem muita crítica, né? É, verdade. Mas é legal, Dayana. Mas é legal, eu gosto. Eu acho bonito. Tem filhos também, né? É que senão não dá, né? Também conciliar frio e pequeno com estrada não fica bem difícil, né? Não dá certo. Eu admiro quem consegue fazer isso, mas eu acho que eu não gostaria. Quanto tempo, o máximo que você ficou longe da estrada, assim, da estrada? 90 dias. 90 dias? Eu trabalhava com granelera. Nossa, também? Também. E para onde você viajar? Mato Grosso, Iarres, Pará. Era mais braçal, né? Era mais braçal. Os carros ainda estão aqui. Era mais braçal, né? Baixa tampa, mexe com lona, mas eu gostava. Aqui já não tem tanto trabalho, né? Não, aqui é só o desengate mesmo. O resto é só dirigir. Que bacana, é legal. Gostei, Daiane. Então tá realizada. É muito feliz. Muito contente. Dá para ver no sorrisão aí que tá feliz. Graças a Deus. E sempre devagarinho, tranquilo, nas estradas. Só na na Sion. Que bacana. Fazer uma média. Fazer média, né? Fazer média. Eles têm quantos caminhões, Daiane? Eu tenho 45. 45 caminhões. Três mulheres trabalhando a andar. Três. As três no Nove Eixos. As três no Nove Eixos. A Vera, a Elisa e você. Minhas amigonas. Que bacana. E o patrão, pelo jeito, gosta do trabalho de vocês aí. Gosto, gosto. Não tem reclamação, né? Não, graças a Deus. Que bacana, hein? Nem uma de nós três. Que bacana, hein? Olha aí, galera. 30 metros aí. Caminhãozão da Daiane. Muito, muito bonito. Eu vou mostrar de novo, hein? Não, não, não. Ó, tudo bonitinho. Chamarrão. Tem a Bíblia. Os estojinhos, as maquiagens dela aí. Tá bacana, hein? Uma cortina bonita. Muito legal. A camona gaúcha ali, da hora. Muito bacana. Alto esse caminhão pra você, hein? Leva quase meia hora pra subir. Mais ou menos. Legal, legal. Deixa eu tirar uma foto aqui agora. Você no caminhão, não. Olha só. Máquina, hein? É. Valeu, Gaiana. Obrigado, hein? Manda um tchau aí pra galera do Diário de Borde de um Caminhoneiro. Tchau, galera. Ela não conhece, mas vai conhecer agora. Conhecer agora. Vai entrar lá. Depois vamos postar esse vídeo aí. Tá bom? Um abraço, pessoal. Tudo de bom.